Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E talvez você tenha chegado aqui, se você já está aqui com a gente há mais tempo, por algo que você sente de desconforto, algo que você sente relacionado à ansiedade, tristeza, desânimo. A gente tem uma série de vídeos aqui sobre sintomas, sobre orientações sobre isso, sobre concentração, que inclusive, se você nunca viu, te convido a ver. Mas esse vídeo de hoje é um vídeo que é um convite, que é um convite para você estabelecer uma nova jornada, a jornada do sentir real. E a jornada do sentir real, que eu te convido a fazer, não é uma jornada baseada no sentir de sintomas, no sentir de coisas físicas, que isso a gente pode até sentir. Mas o meu convite para você conhecer com esse vídeo, é que você comece uma jornada da percepção do que o seu sentir quer te dizer. E quer te dizer no sentido de que aquilo que a gente sente é genuíno, aquilo que a gente sente é real, e as pessoas muitas vezes podem não compreender. Mas é isso que a gente tem que respeitar. E a gente tem que respeitar porque muitas vezes o sentir um incômodo, o sentir uma angústia, o sentir uma vontade de evitar determinada coisa ou pessoa, o sentir um certo calafrio sobre algo, o sentir tristeza, o medo e até a raiva, são coisas que a gente precisa respeitar para entender o que que eles de fato querem nos dizer. E o meu convite para que você faça essa jornada é exatamente para que isso seja verdadeiramente o seu reiniciar de ano. Que seja, de fato, um recomeço. Eu estou gravando esse vídeo no final de 2020. Não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas independente de quando você assistir, você pode iniciar um novo ano. Porque esse convite de reiniciar é um convite de autorrespeito. E se a gente se respeitasse um pouco mais no sentido daquilo que a gente sente, nós conseguiríamos tomar melhores decisões, nós conseguiríamos ter uma conduta melhor conosco e reduziríamos muito mais os sintomas físicos que o nosso corpo grita muitas vezes para nós resolvermos questões. E que muitas vezes também, quando esse corpo grita, ele já está gritando há muito tempo. Já tinha um outro sinal interno que te sinalizava a necessidade de algumas mudanças, de algumas falas, de algumas decisões, de não aceitar determinadas coisas. Decisões nada fáceis, não é mesmo? Sempre falo, né? Que a gente fala de decisões, de tomada, de mudanças, etc. E não digo aqui que é fácil. Mas são sinais. E às vezes a gente ignora sinais. Ignora sinais de mudanças práticas que a gente precisa fazer na maneira como a gente se trata. E o meu convite a você é exatamente esse. Para que, na jornada desse sentir real, você perceba sinais. E que essa percepção seja uma maneira de você se tratar melhor. Sem terceirizações. Sem dar a ninguém a função de escolher para você. E de escolher por você. E sem esperar que as pessoas, muitas vezes, os seus mais próximos, respeitem aquilo que você está sentindo, porque algumas vezes isso não vai acontecer. E você vai até se sentir mal por isso. Aliás, isso já pode ser algo que você precisa observar sobre as relações. Mas às vezes, alguém não entende o que você sente, simplesmente porque, para aquela pessoa, também é muito difícil lidar com as emoções. E eu não estou dizendo que você tem que compreender e entender por que ela é assim, ou muitas vezes, até não querer mudança por isso. Mas sim para que você alinhe as suas expectativas sobre você mesmo, sobre aquilo que você quer e sobre os outros. Eu vejo muitos pacientes em adoecimento, em um adoecimento crônico até, mas as emoções, as sensações, os sentimentos e o próprio corpo, deu sinais. Deu muitos sinais, muito antes. As situações também nos dão sinais. Então, comece a observar o seu sentir quando você entristecer, quando você ficar mais ansiosa, quando você ficar inquieto, quando você perder o sono. Observar o que isso quer te dizer, para a gente diminuir a possibilidade de isso virar um transtorno real na sua vida. E se você vive hoje, né, já um transtorno real, não importa, não tem problema. Se você precisa de ajuda profissional, não tem problema. Isso não é fraqueza e nem nada. Isso é inteligência nas escolhas em buscar ajuda. Mas mesmo que você já faça isso, comece essa jornada de percepção, de auto-percepção, porque isso pode te gerar um benefício tão gigantesco na maneira como vai seguir sua vida a partir de agora, porque você vai deixar de viver situações que te desrespeitam e situações tanto relacionadas aos outros quanto a si mesmo, porque nós nos desrespeitamos muito, que você não vai poder medir o tanto de benefício disso. E a gente, às vezes, pede muito respeito, né? A gente pede que as outras pessoas nos olhem, mas, às vezes, a gente não se olha. E quando a gente assume isso como auto-responsabilidade, como nossa função, nós colhemos muitos, muitos frutos. Certo? Eu espero que isso tenha te ajudado, que você aceite o meu convite de se auto-perceber melhor nessa jornada do sentir real. Se você aceita o meu convite, escreve aí nos comentários o que você acha disso, né? Comenta aí o que você achou desse vídeo. E se você acha que ele vai ajudar uma outra pessoa, compartilha, manda aí nos seus grupos de amigos. E se não está inscrito nesse canal, inscreva-se aí no botão vermelho, ativa o sino, e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! E aí E aí Obrigado.